Porque agora a gente vai falar de sua saúde, é um assunto muito sério, gente. Infelizmente, aqui em Canoinhas, talvez seja mais, talvez seja menos que em outras cidades do país, do mundo, sei lá, mas há um alto índice de pessoas que sofrem de alcoolismo e como lidar com isso. A gente convidou Tatiana Ferreira, que é coordenadora do CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial aqui de Canoinhas, para falar com a gente sobre esse tema, a quem a gente agradece muito, Tati. Obrigado, viu, por ter aceitado participar do programa de hoje. Hoje você sabe que o assunto é sério, né? Bom dia. Exatamente, bom dia, Ednei, bom dia, Estela, bom dia, ouvintes. Então, esse tema do alcoolismo é um tema que é amplamente discutido, principalmente também no mês de maio, que o mês de maio é o mês que a gente comemora a lei da luta antimanicomial, que traz aí toda uma perspectiva de um tratamento diferenciado, como era feito anteriormente, só em hospitais psiquiátricos. Então, a lei, ela traz essa nova perspectiva para que as pessoas possam receber um tratamento em liberdade. E as pessoas que são acometidas pelo alcoolismo, pela dependência do alcoolismo, que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença, e uma doença muito séria, também fazem parte desse conjunto do tratamento em liberdade, conforme prevê essa lei. Então, realmente, aqui na nossa região, no município de Canoinhas, mas em toda a região do Planalto Norte, nós temos um índice muito grande de pessoas que têm essa doença, que são acometidas pelo alcoolismo. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa proposta de tratamento, como que acontece, como que é ofertado por meio do CAPES esse tratamento. A gente começa do pressuposto de que, eu sei se dá para falar que 100%, mas quase 100% das pessoas que são, agora não fala mais alcoólico, né? Fala alcoólico, não fala alcoólico, né? Alcoolistas, não tem noção de que são alcoolistas, né? Exatamente. E existe a diferença do alcoólatra para o alcoolista. Existe, né? A partir do momento que a pessoa se torna dependente diariamente da bebida alcoólica, qual for a bebida que tem a sua preferência, ela se torna, sim, um alcoolista. Então, ela é uma alcoólatra até o momento em que ela bebe demais, mas não é dependente disso? É, a alcoólatra é quando você não tem a necessidade de estar ingerindo diariamente, né? Quando o teu corpo não pede mais essa... Não se desenvolve uma dependência. Esse consumo da bebida. Mas já está lá num nível quase próximo. Exatamente, né? É um pezinho, como a gente fala. A gente até fala que a dependência do álcool, ele é a porta de entrada, muitas vezes, para as demais drogas, né? Para as demais dependências químicas. Como que é o quadro aqui na nossa cidade, Tati? Vocês têm fila de espera de pessoas por tratamento? Vocês têm um número reduzido de pessoas que se tratam? Antes da gente falar do tratamento em si, como é que é essa questão do atendimento? Tem muita gente necessitando desse atendimento? Nós temos, assim, um número expressivo de pacientes que têm a questão da dependência do alcoolismo, né? Que são alcoolistas, no caso. No entanto, existe um preconceito em relação à admissão de ser dependente do alcoolismo. Então, a gente percebe que as pessoas não têm noção que elas estão dependentes do álcool. Não admitem a necessidade desse tratamento. O que ocorre em razão disso e que a gente pode estar utilizando como um reconhecimento da necessidade do tratamento? Quando, a partir do momento que essa dependência, né? O fato desse consumo está prejudicando demais fatores psicossociais, familiares e até mesmo no mercado de trabalho. Quer dizer, a pessoa está começando a chegar atrasada no trabalho, está atualizada no trabalho, né? Exatamente. Esses são, assim, apenas alguns dos fatores que a gente pode estar identificando, né? Que a pessoa já está dependente do álcool e que aquilo já está interferindo na sua vida. Então, já pode também vir fatores na saúde da pessoa mesmo, né? Sim. Problemas no fígado. Na questão biológica, né? Biológica, né? Exatamente. Agora, como que a família pode identificar esses casos e o que ela pode fazer por essas pessoas, Tati? Então, assim, dentro da política de saúde, nós temos todo um caminho para ser percorrido, né? Isso é um fator que a gente sempre explica para as famílias, para a comunidade em geral, né? Então, o CAPES, ele é um centro especializado, né? Ele é secundário de toda a porta de entrada da rede SUS, né? Então, o paciente que tem todo o quadro da dependência química, seja do alcoolismo, seja das outras drogas, né? Ele pode ir direto procurar o CAPES, né? E para esses quadros, né? Então, a gente sempre fala que o CAPES, ele é a porta aberta. No entanto, se ele preferir inicialmente buscar um apoio lá na sua unidade de saúde do seu bairro, ele pode, né? Porque todo e qualquer atendimento inicial, ele deve acontecer por meio da unidade básica de saúde, né? Mas, nos casos de alcoolismo e outras drogas, a gente faz esse acolhimento direto pelo CAPES. Mas, assim, também temos a possibilidade desses familiares nos procurarem no CAPES. A gente faz todo o processo de orientação, a gente explica como que funciona. O mais importante que a comunidade precisa saber e compreender é que, assim, para que o tratamento tenha sucesso, essa pessoa que é dependente do álcool, ela precisa admitir que ela precisa de ajuda e aceitar esse tratamento. Que é difícil, né? Exatamente. São passos bem difíceis, né? E a gente tem, assim, algumas questões que a gente trabalha com a família, inclusive nós temos reuniões com os familiares dos nossos pacientes, para que a família saiba ter essa, saiba conduzir, né? Esse apoio para esse familiar, porque ele precisa do apoio, a família, por vezes, se torna codependente, né? Porque já não sabe mais lidar com aquela problemática, não sabe como acolher muitas vezes esse familiar, lembrando que ele está dependente emocionalmente, né? Tem todo a ver com o contexto emocional, né? E aí, essa família precisa também compreender esse processo. Eu posso querer que o meu familiar, o meu pai, minha mãe, meu avô, meu irmão, seja lá quem for o paciente que seja dependente do álcool, eu posso querer que ele realize um tratamento para a saúde dele. Mas se ele não quiser, né? Infelizmente, a chance de ter um sucesso nesse tratamento é muito pequena. É porque você vai, ele pode ter, e acho que acontece muito isso lá com vocês, né? De ele disfarçar, né? Não, ele vai fazer... A negação, né? A negação. Mas, não, mas eu digo assim, por exemplo, a família ameaça ele. Olha, ou você vai lá para o CAPS, ou eu vou te expulsar de casa, ou você vai morar na rua. Aí, como ele não tem saída, ele vai lá, faz uma encenação, né? Para vocês, para tentar convencer a família de que está se tratando, mas, na verdade, ele nem reconhece que ele tem um problema, né? Exatamente. Mas, eu acho que tem casos mais extremos, Ednei e Tati, de que a pessoa, ela não vai. Ela prefere morar na rua, ela prefere pedir dinheiro para as pessoas, para beber, do que frequentar lá. Eu acho que, assim, eu acho que nesses casos, como é que funciona, assim, Tati? Porque vocês têm aquela política da liberdade, do tratamento da liberdade. Quando que uma pessoa tem que ser meio que interditada mesmo? Porque há casos que a pessoa, a família já largou na rua, ela não tem mais emprego, ela não tem amparo de nenhum lado, e a lei, ela não, tipo, não obriga que a pessoa se trate, né? Ela vai por livre e espontânea vontade, né? Exatamente. Existe, sim, a possibilidade de um tratamento, que é, como a gente fala, muitas vezes, um internamento compulsório, né? No entanto, tem que ter todo um respaldo legal, tem que ter um respaldo da avaliação clínica, principalmente, e a intervenção familiar nesse processo. Porque a gente entende que, tanto nós, como profissionais da saúde mental, quanto a questão do poder judiciário, que muitas vezes nos embasa para que isso ocorra, né? Tem que ter todo um entendimento de que essa pessoa já está oferecendo risco para si, e, muitas vezes, desenvolve até uma questão ali de ser agressivo, de oferecer risco para os seus familiares ou terceiros. Então, a partir desse momento, assim, sim, pode haver uma intervenção. No entanto, tem que ter todo esse respaldo legal da equipe e, muitas vezes, do poder judiciário, né? Entendi. A gente tem essa questão do internamento compulsório, né? Quando a família, ela precisa requerer, então, uma margem judicial. É nesse sentido? Sim. Não é em todos os casos, né? A família, a partir do momento que essa, por exemplo, assim, nós temos muitos pacientes que são interditados, que já não respondem pelos atos da vida cível, e aí a família tem toda a liberdade de conduzir isso. Quando não ocorre isso, né? E entende-se também que o paciente já está num quadro ali todo debilitado, que está já com comprometimento da sua saúde no aspecto clínico também, a família tem esse poder, né? Porque, a partir do momento que se você, enquanto familiar, não se responsabilizar, você também pode responder por isso, por estar negligenciando. Por estar sendo omisso diante de uma situação de saúde, né? Então, o que nós percebemos muito nesse aspecto? A sociedade em si cobra muito, né? Até vou usar uma expressão aqui que ela é bem chocante, mas ela foi muito discutida no início da década de 90, ali onde teve toda a questão da reforma psiquiátrica, né? As pessoas cobram muito a questão da higienização das ruas, né? Porque a maioria hoje dos nossos moradores de ruas, eles têm uma certa dependência ou do álcool ou de outras drogas. E é claro, a partir do momento que uma pessoa também escolhe estar na rua, morando na rua, é porque já teve conflitos familiares, já não se percebe mais naquele convívio familiar, já não se sente pertencente àquele núcleo familiar, e a preferência dele é morar nas ruas, por quê? Porque ele não tem regras, ele faz o que ele quer, ele não tem horário, ele não tem cobrança, enfim. E ele já perdeu também toda a noção de brilho, de... De tudo, de tudo. O mínimo de orgulho, o ego, né? A autoestima, a autoestima, foi, né? Vai emagrecendo, vai... Exatamente. É horrível. Você que chegou agora pela Natira FM, pela Bela Vista FM, ou pelos nossos canais nos quais estamos ao vivo, né? O Facebook e o YouTube do Portal do Tamais, a gente está conversando com a Tatiane sobre a questão do alcoolismo, né? Então, se você tem dúvidas, quer fazer algum comentário, manda no 3622-5674, que é o nosso WhatsApp, ou comenta aí nas nossas transmissões, tanto no Facebook, quanto no YouTube, que a gente repassa aqui e discute com a Tati, né? Esse que é um assunto muito importante de a gente discutir, porque a gente toda segunda-feira aqui, Tati, a gente até brinca, né? É uma brincadeira que não é nem um pouco engraçada, mas a gente brinca que... A gente tem certeza que na segunda-feira a gente vai falar de motorista embriagado, né? Ou de... Marido embriagado que bateu na mulher. Marido embriagado que bateu na mulher, né? Ou briga de vizinho por causa de bebida, né? Então, é um problema social muito grande. Quer dizer, não é um problema do CAPS, é um problema da sociedade. Exatamente. E, assim, a gente tem percebido... Eu fiquei muito tempo fora de canoinhas, né? Morando num município vizinho, também trabalhando na área de saúde e saúde mental. Já são quase 20 anos nessa militância de saúde. Enfim, mas é um problema nacional, vamos dizer assim. Então, faz um ano que eu retornei a canoinhas e o que eu tenho percebido, assim, o número de acidentes de trânsito, atropelamentos, tem, assim, um índice altíssimo, né? Cresceu muito nesse último ano, vamos dizer assim. Cresceu muito. E a gente vê que, né, nos noticiários que eu estava alcoolizado, embriagado, enfim, ou saiu e bebeu por um conflito familiar e acabou ali tendo uma situação de um acidente de trânsito, um atropelamento, batendo em outro carro, ou, né, oferecendo risco pra si. Porque, embora que, ah, não bateu em outro carro, não bateu em uma pessoa, mas perdeu o carro porque, né, capotou o carro, enfim. Não só nesses aspectos, assim, mas em outras questões também. Perdeu o trabalho, né, temos, assim, vários pacientes que nos buscam porque a empresa notificou que precisa fazer o tratamento, né, já está ali, muitas vezes, em conflito com a lei, em razão de violência, né, porque brigou com, brigou no, vamos dizer assim, na balada, brigou em outros aspectos e está com problemas na justiça em razão de ter, né, E perde o emprego. Perde o emprego, perde, enfim, se prejudica. É, muitos perdem a esposa, os filhos não querem mais se aproximar da pessoa, né, porque a pessoa se torna tóxica, né, só que daí tem também aquela questão da responsabilidade dos familiares, né, Tati? Exatamente. Lembrando que a família é responsável, lembrando que se torna codependente, como eu já falei, né, aqui no início, e a família também precisa acompanhar esse tratamento e também se inserir no tratamento, né, por isso que nós ofertamos também essa reunião de família para que a gente discuta, dentro das reuniões, as propostas para que a família não adoeça junto nesse processo e que possa, de uma certa forma, incentivar esse tratamento. A Márcia está perguntando aqui como fazer, no caso, assim, da pessoa que não quer, não admite, não quer, e, assim, no caso dela, especificamente, né, não quer também se dispor com a pessoa, não quer mandar ela embora, não quer porque é muito violenta. Como é que faz, Tati? A receita aí que é complicado. Então, a gente tem, assim, sempre algumas medidas que são um pouco mais severas, né, lembrando que a questão da violência é uma questão muito discutida na nossa sociedade, existem situações e situações, é óbvio que, primeiramente, a gente orienta que seja sempre de uma forma mais conciliável, acolhedora, né, vamos usar essa palavra, acolhedora, porque, às vezes, a pessoa está com tantos problemas sociais, emocionais, traumas, dificuldades de lidar com as suas emoções, porque isso está totalmente ligado às nossas emoções, e ela não quer ser ouvida. Então, assim, a gente sempre fala, nós temos uma equipe multidisciplinar no CAPES, e nós temos, diariamente, acolhimento que nós fazemos lá. Existem situações em que a gente fica a manhã toda fazendo um acolhimento com o paciente, né, e o fato de você, muitas vezes, acolher da maneira correta, orientar, explicar, colocar todas as consequências, né, isso dá um resultado positivo. Isso faz com que a pessoa, muitas vezes, compreenda esse processo. Então, assim, o CAPES está sempre de portas abertas, às vezes, a família não vai saber como fazer isso, né. E, ah, existe um preconceito grande com a instituição CAPES? Existe. Não. Existem até uma terminologia que eu vou utilizar aqui agora para exemplificar, né, mas nós não utilizamos isso. Ah, o CAPES é lugar de loucos. Não. Hoje, para a gente ter uma ideia, nós temos uma parcela muito significativa da sociedade que tomam medicamentos para qualquer tipo de transtorno. Então, vamos dizer assim, mais que 90% da sociedade, das pessoas, no mundo todo, não é no Brasil, não é em Santa Catarina, não é em Canoinhas, é no mundo inteiro. Acho que isso é o caso que o César está falando aqui, que ele acha que o alcoolismo é um reflexo dessa sociedade que está cada vez mais intolerante, está cada vez mais odiosa, as pessoas odeiam tudo e todos, né, e isso descamba no alcoolismo como uma forma das pessoas extravasarem, e eu diria até de mostrar a sua desesperança, né, no... Tem um ditado que fala, né, afogar as mágoas. Afogar as mágoas, né. Então, eu acho que isso vai ao encontro dessas questões com toda certeza. A gente viveu aí um período muito difícil, que foi a pandemia, onde nós tivemos que aprender a viver de uma forma diferente, tivemos que lidar com as nossas emoções, lidar com um convívio familiar muito mais, vamos dizer assim, mais reservado, né, as pessoas tiveram que ficar dias e dias e dias convivendo, não podiam sair para trabalhar, as crianças não iam para a escola, então, assim, querendo ou não, isso causa. Foi a prova de fogo dos casais, né, porque o casal se sustenta na base do cerveço à noite, né, vai ser olhando todo dia, ou vai ou ir ou rachava, né. E o ser humano precisa ter contato com as pessoas, o ser humano precisa conhecer outras pessoas, conviver, né, ter uma vida em sociedade, interagir com as pessoas, isso é fundamental, né, e até para o nosso crescimento intelectual, pessoal, emocional, isso é essencial. A gente fala ali da parte emocional, Tati, mas isso tem muito a ver com genética também, né, uma questão genética ali, uma herança genética que a gente até às vezes brinca, né, que a pessoa já tem aquela predisposição, e o álcool é uma coisa, eu classifico como a pior droga de todas, tirando cocaína, tirando qualquer outra, porque é uma droga completamente acessível, em qualquer esquina você tem acesso, com três reais você compra um... Exatamente, eu acho que por ser uma droga lícita, né, e que existe um marketing muito grande em relação ao uso, ao incentivo pelo uso, nos espaços sociais, em festas, aniversários, casamentos, confraternizações no geral, o incentivo para que isso aconteça, para que as pessoas ingiram a bebida, entendendo que vão... Se socializar. Se socializar, vão extravasar um pouco, vão desestressar, né, que é uma palavra muito utilizada também, acaba fazendo, acaba sendo um fator positivo para o consumo, né, e a pessoa vai consumindo, consumindo, e, do nada, elas se tornam dependentes, do nada não, do consumo diário, da... 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 da falta dessa percepção. Tem até aquela questão do... do... do complexo ali, né, que é... que os psicanalistas estudam de pai para filho, o filho que vê o pai bebendo, viu o pai bebendo a vida toda, às vezes a mãe também, né, bebendo a vida toda, acaba também desenvolvendo isso, como se fosse uma forma de... espelhar mesmo o comportamento do pai e da mãe, né? Sim, o fator biológico, ele conta muito, né, é... vamos ver, tem... tem histórico familiar do uso, tem a... o fator genético que contribui, e assim, dentro da nossa sociedade, eu acho que todas as famílias, em algum momento, apresentaram um problema com o alcoolismo. Tem algum familiar, ou conhece algum familiar, ou conhece algum amigo, ou um vizinho, que tem esse problema. o Toninho está comentando aqui, bom dia, o problema do alcoolismo, que é um grande problema na sociedade, conheço muito o alcoólatra, conheci muitos que já morreram de cirrose, é uma droga que muitos se tornam dependentes, né, com certeza, é uma droga lícita, dependente, o... a gente, né, especialmente aqui no Brasil, é uma hipocrisia, né, não se pode discutir, é... é liberação de maconha, por exemplo, né, que é a droga menos nociva, entre aspas, né, entre todas as drogas, mas é o álcool, como a Estela muito bem lembrou, você vende em qualquer esquina, né. Nos Estados Unidos, tem um limite de idade, né, se você não tiver 21 anos, eles não vendem, eles não vendem. Aqui é 18, né? É, entre aspas, é 18, né, a gente sabe que as pessoas... O cara diz que vai comprar para o pai, para o amor. É, a pessoa com 3, 14 já está comprando. Na prática, quando eu era criança, tinha uma veia bêbada perto da minha casa, que ela pagava para a gente buscar o pai do Valdigo, né. Ou uma cachaçinha para ela, porque ela não queria ir, né, pagava para a criança, e vendia, e vendia para ela. E assim como qualquer outra droga, ela também tem a causa, problemas como a abstinência também, né, Tati? Exatamente, né, então tem um outro ditado popular, que é muito utilizado ainda, né, eu vou tomar uma para firmar o pulso. De fato, isso é um ditado popular, que tem muito sentido, a pessoa que está tão acostumada a fazer o uso da bebida alcoólica, eu não vou falar tecnicamente aqui, para que a comunidade realmente entenda, né, então, que ela está diariamente fazendo consumo, quando ela acorda, geralmente de manhã, ela está trêmula, né, o que que isso significa? Isso significa que o corpo já está pedindo uma certa quantidade de álcool, para quê? Para que o corpo sinta-se preparado, e consiga realizar suas atividades diárias, por quê? Porque o corpo já está sendo movido por aquele álcool. É que nem um açúcar, né, eu li esse dia, o açúcar, é um assunto para a próxima coluna, claro, não é verdade. Essa tremedeira, está relacionada a isso. Exatamente. Aí a pessoa diz que vai beber uma para firmar o pulso, porque ela sabe que vai parar de tremer, por mais maluco que seja. E eu já ouvi também de gente que diz que dirige melhor bêbado, que é claro que é uma baita de uma mentira, né. Mas são, assim, são situações que realmente acontecem, né. A gente não pode dizer, ah, não, isso é impossível. Não, isso é possível. Você tocou num assunto ali que eu acho bem relevante a gente falar, não tem obrigado só o alcoolismo, que você falou da luta antimanicomial, que é os manicômios, os lugares onde as pessoas depositavam pessoas, né. E eu li um artigo, essa semana passada, eu esqueço o nome do autor, é um psiquiatra que escreve no Cidadão, ele dizia o seguinte, que ele vê com muita temeridade essa questão do fechamento dos manicômios, porque não se criou o plano B, para onde levar as pessoas, né. Não sei, eu queria ouvir a tua opinião a respeito, porque eu achei bem interessante, é um assunto que as pessoas não tratam, não se fala, a sociedade não está discutindo isso, como discute o, sei lá, o CPI do 8 de janeiro, a questão do governo, né, agora, da maioria, minoria, esquerda, direito, as pessoas estão preocupadas muito com isso, mas não estão preocupadas com essa questão do, para onde vai esse pessoal que vai sair dos manicômios? Então, Edinei, acho que isso é um assunto extremamente pertinente, né, considerando que nós estamos no mês de maio, para quem não sabe, a lei antimanicomial, ela é, ela traz essa, essa ideia, do tratamento em liberdade, né, é a lei 10.216, de 2001, e, claro, é muito difícil, que as pessoas compreendam, nós temos dentro do, da saúde pública, num geral, pessoas que têm um preconceito grande, com a questão de saúde mental, nós temos inúmeros profissionais, que não se sentem preparados, para trabalhar com a saúde mental, porque precisa ter saúde mental, para lidar, tem que ter muita saúde mental, e tem que compreender todo o processo, tem que compreender a lei, tem que, é, ter uma leitura muito, é, com muita propriedade, dessa, dessa legislação, que coloca, é, lembrando que dentro da saúde pública, nós temos toda, o, uma política de humanização, então, isso, é, mais que, nunca dentro da saúde mental, porque a ideia é que, é, a gente possa tratar, esse paciente da saúde mental, com tudo aquilo que ele merece, de uma forma digna, é, então, a lei traz essa questão, do atendimento humanizado, do acolhimento, a gente sempre fala, quando você vai acolher uma pessoa, pelo menos para mim, transparece, acolher, até com um abraço. Mas, isso seria os CAPs, que teriam que fazer. Isso é o atendimento humanizado. Mas, tem uma rede, robusta, suficientemente, no Brasil, para lidar com tudo isso, Tati? Então, existe já, há bastante tempo, né, o trabalho dos CAPs, que vem sendo instituído, lembrando que a gente tem uma luta muito grande, contra o funcionamento dos CAPs, por ser um atendimento em liberdade, né, porque a ideia, é, da reforma psiquiátrica, foi de que as pessoas, não ficassem só trancadas, dos manicômios, dos hospitais psiquiátricos, né, que são verdadeiros depósitos de gente, né, exatamente. Então, até agora, na última semana de abril, nós tivemos aqui, no município, a presença do Colegiado de Saúde Mental do Estado, né, que é uma rede, que discute justamente a política de saúde mental, e nós abordamos muito essa questão, é, o fechamento, dos hospitais psiquiátricos, né, os manicômios hoje, na verdade, não existe o manicômio hoje, né, até ali, em São José, tinha um hospital psiquiátrico muito grande, né, e, eles chamam de hoje de hospitais psiquiátricos, sim, são hospitais psiquiátricos, ou hospitais gerais com leitos psiquiátricos, que é o caso até do hospital de Três Barras, exatamente, tem leitos psiquiátricos, lembrando que a proposta, né, dos hospitais com os leitos psiquiátricos, é para estabilização da crise, né, é essencial ter, é essencial ter, porém, é, para que esse paciente saia dessa crise? Então, é, hoje não existem os manicômios mais, né, existem algumas situações, em que eles precisam permanecer, né, internados, por longa permanência, como a gente fala, né, no entanto, precisam sempre estar passando por avaliações, né, existem situações, em situações, nós temos, por exemplo, em Florinópolis, o hospital de custódia, né, que até acontece muitas vezes, dos nossos pacientes irem para uma avaliação lá, geralmente, quando tem aí já uma questão judicial, ou criminal junto, né, porque existem alguns transtornos que, é, que as pessoas desenvolvem, que muitas vezes acabam, né, trazendo processos criminais, mas a gente sabe que tem filas de pessoas aguardando vagas, nesses hospitais psiquiátricos, são muito difíceis as internações, é muito difícil, é, isso que eu falo, é, vamos fechar os manicômios, mas vai ter rede para atender toda essa gente, que está, hoje, claro, não é o certo você deixar, né, dentro, mas, assim, eu, eu enfatizo mais uma vez a importância da sociedade, participar desse processo, e compreender, nós temos várias situações, é, em que os familiares, é, não, 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 acabam negligenciando de uma certa forma, não acompanham o tratamento, ah, não, não vou levar para a consulta, ah, ele está bem, não precisa da consulta, ele está bem, não precisa mais tomar o medicamento, isso é extremamente importante, e deixar claro isso aqui, o paciente com transtorno mental, ou que é acometido, né, por exemplo, de uma esquizofrenia, de uma psicose, ele vai ser um paciente que, eternamente, ele vai precisar tomar medicação, embora que ele estabilize o quadro, ele precisa daquela substância diariamente, para permanecer, é, com a sua sanidade mental, então, é, o paciente, tem que tomar diariamente, e ele precisa fazer esse acompanhamento, e a família precisa ter essa noção, precisa estar envolvido nesse processo. Sobre esse assunto dos manicômios, tem um livro fantástico, provavelmente a Tati conhece, que é o Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, quando ela conta a história de um dos mais terríveis manicômios do Brasil, acho que foi em Minas Gerais, não me recordo agora onde, mas onde as pessoas eram simplesmente depositadas lá, e ali morriam, de todas as formas mais terríveis. É, até porque existia muito a questão do choque elétrico, vamos dizer assim, das punições dentro desses ambientes, por isso que veio a lógica. Juqueri também, agora saiu um livro também, Cinzas do Juqueri, que é um livro que conta a história do... E tem um filme muito interessante, Ednei, não sei se você já assistiu, que é Uma Mente Brilhante, que ele fala muito da esquizofrenia, ele traz a realidade dos hospícios, dos manicômios, enfim, como se falava antigamente, e ele traz uma realidade do John Nash, que ele é um matemático, e que inclusive criou uma das fórmulas matemáticas mais conhecidas mundialmente. Então, esse filme, ele traz um conhecimento gigantesco sobre a saúde mental, sobre como conduzir, como era, como tem que ser, e como que vive uma pessoa com uma esquizofrenia. Porque o que o esquizofrênico, ele tem, ele vê as pessoas, ele vê no imaginário dele, ele vê, ele ouve vozes, ele ouve vozes, ele vai conversar muitas vezes com aquelas vozes, ele vai conversar. Mas mais ninguém ao redor dele vai ver e vai ouvir. Por quê? Porque é da patologia. Tem uma história que é engraçada, mas nem tanto, do livro Cinza do Chukeri, que havia um interno que dizia, todo momento, que eu perguntava para ele se tinha chegado já a carta do Papa. E aí as pessoas, daí todo mundo dizia, é louco, né? Louco. Carta do Papa, quando que o Papa vai escrever, né? E todo dia ele perguntava se já tinha chegado a carta do Papa. Um dia chegou uma carta do Vaticano, assinado pelo Papa, pedindo para que atendesse ele da melhor forma possível, buscasse, né? Um outro... Pois, né? Às vezes você, né, faz esse... sempre encara as pessoas que estão fora do que você acha que é normal, como loucas, né? Mas nem sempre é assim, né, Tati? É, exatamente. E esse filme ainda do Uma Mente Brilhante, ele traz os personagens que fazem a presença da pessoa ali para esse paciente esquizofrênico e as vozes também que interagem com ele. E ele compreendeu o processo da doença dele porque ele sabe que só ele vê e que as outras pessoas não veem. Só para a gente não confundir o nosso espectador, o nosso ouvinte, a gente falou de alcoolismo e acabou enveredando pela esquizofrenia, mas são assuntos divergentes, não que a pessoa que beba, né, necessariamente vai desenvolver um quadro esquizofrênico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Tati? É, na verdade, Ednei, assim, acontece muitas vezes também do paciente esquizofrênico fazer o uso da bebida. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? Ou, claro, a gente sempre fala que a esquizofrenia ela é uma doença muito instigadora para você estudar principalmente, né? Então, existem as fases em que você pode desenvolver a esquizofrenia. Existe ali a sequela, muitas vezes, em razão do uso da bebida ou de outras drogas. Então, assim, eu sempre falo que a saúde mental ela é, assim, extremamente instigante. Eu, desde que eu me formei, já há uns 20 anos, mais ou menos, eu tenho uma uma identidade muito uma identificação muito grande com o trabalho em saúde mental. Defendo muito a saúde mental. É uma paixão que eu tenho que trabalho e trabalho com paixão mesmo. Então, se está constantemente buscando conhecimento, fazendo as leituras e releituras, até porque tudo evolui, né? Nós precisamos, todo profissional de saúde precisa ter essa noção de que ele precisa estar em constante formação, a educação permanente, como a gente fala, e entender que uma hora vai ser assim, outra hora ela não vai mais ser desse jeito, né? A gente precisa entender que as manifestações da doença são diferentes em todas as pessoas. Para mim, vai ser de um jeito, para você, vai ser do outro, para isso, ela vai ser do outro, enfim. E por isso é tão difícil trabalhar com saúde mental. Mas é instigante. Extremamente instigante. E tem que ter, a pessoa é para o que nasce, né? A pessoa é para o que nasce, porque se você pensar em salário, tem tantas profissões que não valeriam a pena, mas se você nasceu para aquilo, você vai fazer, vai se dedicar, né? O máximo que você puder, né? Eu brinco sempre, se a gente não tivesse nascido para aquilo que realmente é o nosso destino, tudo nós viraríamos médicos, né? Porque é a profissão que melhor paga, que você mais tem chance de crescer. mas felizmente, né? Nós somos iguais e a gente tem as nossas vocações e a gente desempenha bem e desempenhando bem também pode vir dinheiro, né? A gente pode também faturar bem quando a gente faz aquilo que a gente gosta. Tati, muito obrigado pela tua presença aqui. Tati é coordenadora do CAPS aqui de Canunhas, o Centro de Apoio Psicossocial, né? Se você quiser até deixar o telefone, o endereço, as pessoas que, claro, assistiram a entrevista e se sentiram, né, de alguma forma tocados pelo que a Tati falou, pode procurar o CAPS, né? Exatamente, Dinei. A gente agradece essa oportunidade. A gente tem, assim, inúmeras situações em que a gente precisa estar repassando informações para a comunidade. Pode usar nosso espaço que a gente pode nos comentar. Nós agradecemos de coração. O CAPS, então, ele é localizado próximo ao cemitério de Canunhas na rua Antônio Liller, esquina com a Basílio Minuc, número 44. É portas abertas, como a gente fala, exceto para os casos de transtornos mentais, como a gente fala, mas se for dependência química, alcoolismo, pode ir direto lá no CAPS. A gente tem toda a equipe lá que vai orientar, que vai fazer o acolhimento, que vai fazer o agendamento da consulta, se assim for necessário. Precisa ter vergonha de procurar. Não precisa ter vergonha. Hoje nós temos um índice muito grande da sociedade que faz tratamento para qualquer tipo de transtorno, seja em razão do álcool, das drogas, ou qualquer outro transtorno por ansiedade, depressão, bipolaridade. Então, assim, é muito comum e as pessoas da comunidade precisam saber que isso é uma doença como qualquer outra. Sem preconceitos, sem julgamentos, principalmente. Nós temos aí inúmeras situações a nível nacional, das pessoas acometidas de transtornos que saem matando. Recentemente tivemos na escola aquela situação com as crianças em glumenal. Então, assim, isso é para que as pessoas tenham ciência de que é essencial realizar o seu tratamento. Bacana. Obrigado, Tatiana. A gente está sempre à disposição para o nosso CAPS. A gente vai falar muito sobre assuntos ligados à saúde mental, que é muito importante nas próximas semanas dentro do quadro Sua Saúde, sempre às quartas-feiras. Obrigado. Obrigado.